O Aprendiz Chang é o boss dos minotauros de rookgaard, que foi introduzido no tibia em dezembro de 2006. Mas desde a introdução dele, ninguém nunca registrou um vídeo dele nascendo. Pelo menos não até hoje. 15 anos depois da implementação do boss, dia 14 de dezembro de 2021, o player Tarik finalmente conseguiu gravar o momento que o Aprendiz Chang aparece com seus dois guarda-costas no minotauro real.